E aí está estamos aí abrindo o vão e o portão é o areia abrindo rapidinho isso aí 10 minutinhos já que tá facinho a marreta que é pesada né mas o resto é fácil E aí e assim vamos ficando tá saindo aí tá vendo aí metade já foi cortar né esperar a samba chegar para E aí E aí está aberto vão plantinho prontinho lá vamos almoçar 11 e 30 11 horas e 30 minutos dia 3 do 3 2015 aí eu vou aberto aí e 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 aí temos um degrau aqui né eu tenho que fazer uma uma rampa aí ficamos assim